Bom dia galera, hoje a gente acordou, tá de folga e tá indo em direção a Aveiro, agora pegar o metro e vai até a Estação Campanhar, pra daí sim conseguir pegar o trem pra Aveiro, o comboio. Então a gente tá indo do Porto pra Aveiro, a gente chega lá na Estação Campanhar e daí já mostra quanto que a gente vai conseguir pagar no trem pra vocês, eu não sei exato, a gente leu na internet que eu acho que é R$3,50 o comboio de Porto pra Aveiro, mas a gente vai atualizando. Onde a gente mora agora fica entre a Estação Lapa e a Estação Trindade, mas como a gente é preguiçoso, a gente tá indo, sempre pega aqui na Lapa mesmo, porque é bem mais perto. Onde a Estação Campanhar Mudanças de plano, a gente ia pra Estação Campanhar, pegar o trem de lá, mas daí o Nicolas lembrou que também dá pra pegar da São Bento e a São Bento é super bonito, então a gente vai lá ter essa experiência de pegar o trem da São Bento, que é bem turístico. A gente desceu agora na Trindade e vai fazer a Valdiação Conexão. A gente da Mesa Campanharia com a Malo, que é o trem do trem do trem. Vamos por aqui. Mano, a gente da Mesa Campanharia. Canas denias Campanharia com o trem do trem do trem. Estamos chegando à estação São Vento, clássica no Porto. Muito turística, sério, muito turista. Aqui é a entrada da São Vento, só que está muito, muito cheia. Aqui é a entrada para comprar bilhetes. 11 horas da manhã e está cheio desse jeito. E uma terça-feira, né? Hoje é terça-feira. Então a gente comprou dois cartões. Não deu para usar o mesmo autometa, a gente achou que poderia dar. Então saiu 3,55 euros com mais 50 cêntimos do cartão. A gente já está no trem. O trem é um pouco mais antigo, mas é super bom, bem confortável o banco. E a gente pagou 3,50 porque tem um trem que ele é um pouco mais caro e mais rápido. Mas daí a gente preferiu o mais econômico. Mas super bom. Agora a gente já está esperando sair. E ele vai passar sim na estação Campanha. E aí depois vai passando nas cidades até a ver. Da. Anda, este é o lado do teleférico, claro. E aí... Mas então o... O seu tipo de sander é? O seu tipo de sander, né? Isso é bem difícil. Estes são coisas? São coisas viores? É verdade, algo assim... E aí... 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 Chegamos em As Ríos, a gente não sabe para onde vai agora, onde fica o centro, mas a gente vai começar a caminhar E se achar um pouco, aqui conta um pouco da história, aqui já tem os canais de Aveiro, muito bonitos esses azulejos aqui Esse prédio é muito lindo, eu acho que é o prédio mesmo da estação, largo da estação, demais, o dia está muito bonito hoje também Valeu a pena ter vindo hoje para Aveiro Então a primeira parada obrigatória aqui de Aveiro é saindo da estação e já tem o Lago da Estação Que é um prédio bem histórico e muito bonito E aí aqui de frente também já tem uma avenida, que eu acho que é a Avenida Central de Aveiro É uma avenida bem larga, não sei, posso estar falando bobagem Mas tem esse prédio aqui dos ovos molhos, que é o doce tradicional Aqui de Aveiro e esse prédio é muito bonito, agora a gente vai chegar mais perto A cidade está muito boa, está bem vazia, parece Então hoje está bom para passear, fora o calor que está 32 graus Aqui é famoso essas tripas Mas tripa é tipo um crepe E aí tem de vários sabores Eu peguei agora uma tripa de chocolate milka Vamos ver, está fazendo ali O que eu faço? Se tiver pedido, eu vou pular o prédio e vou ter o terra Se tiver o terra, se não funciona mesmo Eu já vou até quando eu vou te deitar Obrigado Então essa é a tripa Vamos ver se é bom Ah, eu achei pouco chocolate só Mas enfim, deve ser bom Olha, a tripa surpreendeu É muito boa, muito gostosa A massa é muito macia E olha, o recheio foi suficiente também Tipo, está ótimo, gostei Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, Aveiro é muito legal, é muito bonitinho Mas eu confesso que a gente veio sem planejar nada A gente só, na verdade, veio Não fez roteiro, não fez, enfim Nada de planejamento de pontos E a gente só acordou hoje e veio Mas assim também é bom porque A gente vai caminhando, vai conhecendo e tal Agora a gente vai Tentar achar o Museu de Arte Nova Que é um museu bem famoso aqui De Aveiro Porque tem várias casas que são de Arte Nova Então a gente vai querer achar o museu Não sei se vai estar aberto para entrar Enfim, hoje é terça Acho que sim porque esse centro histórico Aqui está muito cheio de turismo Tipo assim, está lotado Eu achei que a cidade hoje já está super calma Mas não, está bem lotado O centro histórico de Aveiro Tem várias esplanadas Com muitos, muitos restaurantes O problema é que hoje está muito quente Então, mesmo na sombra Ainda assim, é quente demais Achamos o Museu de Arte Nova E esse barulho é de obra Sério, Portugal todo está em obra Olha isso Portugal todo está em obra Todos os lugares têm obra A Catedral e a Igreja das Tarnanitas A Catedral e a Igreja das Tarnanitas O Museu de Sérgio é sempre fácil por tudo isto De 45 minutos Essas são todas as casas de arte nova Que tem Aí tem o mapa O mapinha São bastantes, né? São bastantes casas E aí o que acontece É que está tudo em obra E aí a gente não consegue ver Essa é uma das casas de arte nova Que é a Sete É essa casa aqui Mas não tem como ver Infelizmente E com essa função de obras Em vários lugares Claro, nos impossibilita de ter uma experiência Integral Mas é isso Obras fazem parte Obras melhoram É bom quando acaba É bom quando acaba Agora a gente já está voltando Já saiu da parte histórica Está na avenida principal Que a gente caminhou na chegada Está super perto da estação E valeu super a pena Aveiro superou as expectativas É uma cidade super bonita Com bastante história O centro histórico Eu achei Que Era um pouco menor Mas Não dava para se perder Assim Então Valeu muito a pena E Agora a gente está voltando Para o Porto E é isso Descançar um pouco Porque hoje está muito quente E é isso A gente finaliza aqui Mais um vídeo do canal A gente chegou já na Estação de Arveiro Estação de Comboio Já comprou nosso ticket Para a cidade do Porto Daqui uma horinha A gente está lá Para descansar E é isso aí Compartilha Curte E se inscreve no canal Beijo Até a próxima E aí E aí E aí